MÚSICA MÚSICA É o Didi Macumba, só magia mandelada Só magia mandelada Quando eu passo ela mexe comigo Quando eu passo ela olha pro lado É certo o que ela quer O cara quer tudo errado Quando eu passo ela mexe comigo Quando eu passo ela olha pro lado É certo o que ela quer Os cara quer tudo errado Ibagu em mim, cabelo pra dinar A cara do empate A cara do empate Ibagu em mim, cabelo pra dinar A cara do empate A cara do empate Ibagu em mim, cabelo pra dinar A cara do empate A mãe de Genocial Silva É o Vinicius Cavalcante, vida Não grita, tá? É o Didi Macumba, só magia mandelada Só magia mandelada Mãe de Genocial Silva